E aí galera, beleza? Vamos voltar aqui com a nossa campanha do Rome 2 Total War, galera. A gente tinha parado aqui em cima no vídeo passado, onde a gente invadia essa cidade aqui dos merdas aqui. E tem território dos caras aqui pra baixo também. Eu tava pensando em descer com esse exército aqui, sinceramente. Desce com esse exército aqui, esse exército toma a cidade aqui em cima. Só que eu tô pensando... Cara, vai ser difícil derrotar esses caras, sinceramente. Mas eu vou tentar mesmo assim, vamos passar o turno. É a Arverni, eu leio o Arverni todo... Nossa, olha isso, cara. Caralho, a mulher andou isso tudo! Falhou ainda a habilidade... O combate ali dela ali, fracassou. Tá bom, Atenas eu aceito. Os gregos eu aceito, alguns deles, tá? Esparta é um estado que eu não aceito muita coisa não. Esse cara tende a ser meio maluco. Beleza. Eu vou roubar dinheiro de vocês, seus otários. Não, pera. Rejeitaram, filho da puta. Querem paz, vão ter que me dar dinheiro. Tá, beleza. População, tentativa de assassinato, né? Que foi aqui em cima, que tentaram me assassinar. Ah, esses caras tão de brincadeira comigo, mano. Esses caras tão de brincadeira comigo. Vamos fazer o seguinte... Isso aqui é pra quê? Não, isso aqui é só pra... Isso aqui é escudo, velho. Tá, eu vou ter que mandar o exército secundário aqui, mano. Eu não tenho escolha, não. A gente vai ter que acabar com os caras aqui o mais rápido possível. Cara, eles têm um barco aqui. Acho que o certo é a gente atacar. Beleza, acabamos com eles. Vocês filha da puta. Ahn... Lutear o lugar? Não, eu vou só ocupar mesmo, cara. Peraí. Não, vamos só ocupar, vai. Beleza, geral fugiu. É nosso. Eu ia saquear o lugar, mas é uma cidade grande, né? É uma cidade grande, cheia de riqueza. Não vou saquear. Moral pra geral. Mais charge pra geral. Cadê? Ordem pública. Não, eu não quero isso, não. Ah, vai. Pesquisa. Eu vou pegar estrategista. Caralho. Cara, eles dominam todo o território aqui em cima, cara. Olha essa merda, cara. Porra, eu vou tomar aqui em cima esse território aqui. Vamos fazer uma colônia civil aqui. Vamos fazer uma colônia civil aqui. Melhorar a indústria desse lugar aqui, sinceramente. O que é como melhorar a indústria aqui? Agricultura. Trade agreement. Trade é bom. Ah, vamos fazer o seguinte. Tirar isso daqui. Faz um porto de troca aqui. Vamos fazer um porto de troca aqui. Desmantela aqui. Desmantela esses prédios aqui. De novo, não me sobrou dinheiro pra apagar o fogo da cidade ali. Foda-se. Não vou apagar também. Tem uma cidade aqui que queimou tudo. Vou deixar, vai. Eles estão reconstruindo. Não tem problema, não. Eles reconstroem no próximo turno. Próximo turno, não, né? Vai demorar um tempão pra reconstruir. Olha. Esse exército pequeno aqui, deixa aqui. Esses caras aqui estão morrendo de fome aqui no deserto. Foda-se. Eu não vou nem perder meu tempo indo atrás desses caras. Aqui a gente tem os cartagenenses fugindo pra cá pra cima. A gente pode tomar essa região aqui. A Arce. O nome. The Flaming Sword of Neto. Nossa. Que facção é essa? Eles podem atacar a gente aqui, mano. É, a gente tem que se preocupar muito em não ser atacado aqui. Senão a gente tá fudido. Exército auxiliar vai me dar Iberian Sword, mano. Isso é bom. Cavalo. Slingers. Slinger eu não quero, mano. Olha. Essas cavalarias parecem boas, sinceramente. Esse exército aqui deles parece ser um exército bom. Na real. Tem aqui. Tem aqui em cima. Eu quero destruir esses caras aqui. Pra não ter que me preocupar com eles nunca mais. Destruir o estado cliente dos meus inimigos. Desse jeito eles não... Não enchem a porra do saco da gente. Eu tô com 7 mil de dinheiro. Tô ganhando muito dinheiro, cara. Deixa eu ver se eu posso fazer acordo comercial. Tem um monte de gente aqui que tá satisfeita com os acordos comigo. Ih, mas esses caras aqui do outro lado não tão satisfeitos, não. Não conseguimos paz com esse merda. Não conseguimos paz com esse merda. Não, caralho. Eu não queria. Eu quero cobrar 500, não dá? Ah, vamos fazer a paz com ele só... Só por fazer mesmo. Só pra gente não ter muita gente enchendo o saco. Navio, territórios... Caralho, esse cara tá tudo... Beleza. Tá, eu não acho que a gente consegue... Avançar mais do que isso com... Com os nossos soldados meio feridos aqui. Meio capenga. Então eu vou fazer o seguinte. Os dois estrategistas... Um eu vou mover pra baixo. Um eu vou mover pra cá e vou tomar esse lugar aqui. É o jeito. Pior que os cavalos tão tudo fodidos, mano. Aí é foda. Aí é meio foda, né? Vamos passar o turno rapidão. Peraí. Alguém ganhou o quê? Alguém ganhou o upgrade aqui. É o treinador, quer ver? Pera. Vesúvios, Fronto? Quem? Quem ganhou o upgrade? Que eu não tô ligado. Que aí, mano? Prison Rank. Cadê? Ah, é o... É o nosso dignatário aqui embaixo. Vamos lá. Vamos converter essa província aqui, mano. Próximo turno, a gente ativa de novo a habilidade dele. Vamos passar. Estamos chegando na região ali, pra poder assassinar os caras. E aí, vamos lá. Meu Deus do céu Mataram político De novo Caralho, isso me dá muita raiva, cara Exército dos Pictones aqui em cima Eu sabia Eu sabia que ia ter um exército gigantesco deles aqui Vamos fazer indústria aqui na cidade Olha isso, cara Puta que pariu A mulher quebrou tudo aqui, cara Como que se enfrenta esse tanto de assassino Esses agentes, cara É muita coisa Cadê a nossa assassina? Cadê ela? A nossa assassina tá onde? Nossa, ela parou aqui, cara Não, escrota Vem pra cá Você precisa vir pra cá Ela tá vindo Cara, é o seguinte Tem um exército gigante aqui Que é fraco, tá? Esse exército aqui Eu dou porrada nesse exército aqui Tranquilo Só que eu Não quero fazer isso De um jeito que fique desvantajoso Esses caras tão recrutando tropa Esse navio tá fudido aqui Nossa, mas não recupera nunca, cara Nunca que se recupera esses caras aqui Vamos consertar a cidade lá em cima Que foi destruída pelo fogo Pronto Caro, mas necessário Vai levar um turno só Vamos vir pra cá, pra baixo Pra Pra África Vamos botar Cartago nível 3 Porque Cartago é É nossa É certeza de que ela vai upar Aqui Cara, não vou vir Atrás desses caras aqui, não Deixa eles aqui Saqueando aqui Foda-se Converter essa cidade aqui Pra uma colônia militar E é isso Esse exército aqui Tá aqui em cima Eu não tenho nem guarnição Daqui a três turnos Eu invado esse pessoal aqui, mano Ou eu invado agora Não, não dá pra invadir agora, não Caralho Que exército gigante Que tem ali, cara Ah, vambora Vamos pensar aqui Eu posso atacar os caras Bem ali Tem dois exércitos? Olha a merda Olha a merda Tá, mas o meu Os meus são maiores Não, pera Esse é território inimigo Esse não é território deles Beleza Esse é um território inimigo Ok Esse é um território Esse é um território Dos caras daqui Da Arvene Vamos tomar aqui em cima Pra não ter que se preocupar Com eles aqui do lado Eu sei que eu vou ser atacado Pelos caras, mano Erguei uma frota naval ali Não vou fazer isso, não Muito caro Erguei uma frota naval ali Vamos passar e rezar Pra não se ferrar aqui Dois exércitos inimigos No meu território Um tá saqueando Seguinte Eu acho que eu consigo Defender a cidade Sozinho Se eu não fizer merda Se eu não desesperar Um tratamento entre nossos Pessoas Seria nos todos Estão mais fortes e ricos Há necessidade de Embellishment? Vamos aceitar Porque eles estão Bem atrás da gente Vamos aceitar Esse pacto de não agressão Porque eles estão Bem atrás da gente Trade agreement Tá bom, vamos aceitar Vamos aceitar Vamos aceitar que eu não quero Um arquiteto Vamos contratar Vai Nossa agente foi vista É isso mesmo que eu quero Porque eu quero destruir Essa mulher aqui What? Não dá pra assassinar? Tá Subjugar talvez Subjugar? Será que a gente não consegue? Não, muito pouca chance Falhou Droga Falhou, mano Essa mulher aqui é muito forte, cara Ela consegue fazer o que ela quiser Tá, a gente tem um exército gigantesco Dos inimigos aqui A gente precisa lutar com eles Vamos vim pra cá Beleza Esse lugar aqui é nosso Olha Olha ouro, mano Eles tem ouro aqui Isso é bom Não, pera Isso aqui vai ser indústria Mineração aqui, ó A todo vapor Parece que tem um cerco rolando aqui Nesse lugar aqui Alguém tá em guerra com eles Mas eu não vou expandir aqui pra cima, não Tô a fim de expandir ele pra cima, não, cara Sinceramente Tá, eu acho Eu consigo lutar contra esses caras aqui Eu não consigo lutar contra esses caras Eu não consigo lutar contra esses caras Eu não consigo? Jura, cara? Isso é impossível, cara Na moral O meu exército é tão fraco assim Vamos salvar Vamos salvar E vamos lutar com esses caras manualmente Que eu acho que eu consigo, cara Tudo bem que As unidades de espada deles São extremamente fortes Mas, porra Não é possível, cara Três catapultas Não é possível Que eu não consigo vencer Três balistas, né? Beleza O clima é seco Vambora Não é possível Que eu não vença Esse filho da puta, cara Vamos vir pra cá Pra cima Vamos vir pra cá Vamos fazer uma formação Maneira aqui Aberta aqui Ah, já sei, mano Minha Os meus lan Minhas unidades de lança São porca, né? Eles são ruins Por isso que eu não venço Mas, beleza Faz aqui pra cá Eu quero fazer uma parada Eu quero fazer de um jeito Que eu consiga Manobrar pra cá E sair Eu vou fazer de um jeito Que eu consiga sair E manobrar pra cá Tem pra cá vocês É uma formação Meio doida Mas vai funcionar Mandei o general Safezão aqui Não, pera, general Aqui É mais pra perto Aí Cavalaria aqui Pronto Pronto, começa Eu acho que fogo Vamos a fogo nos caras As lanças vão servir Pra parar o char de inimigo Na real Vem pra cá pro meio Todo mundo Vem pra cá pro meio E você Pera aí Filha da conta Vem pra cá pro meio Que eu vou arregaçar Por aqui Eu vou arregaçar Por aqui Eu vou pegar eles Pelo flanco deles Eles tão vindo pra cima Mano Chosen swordsman Cara, eles tem Esses caras tem armadura Pra caramba Mas se eu usar fogo Neles Eu acho que eu consigo Matar um montão Sinceramente Boa Fogo Tomara que funcione Merda Vamos ver Vamos ver Nossa A mira dos caras É horrível Mas beleza Tá funcionando Mais ou menos Eu vou mirar pra cá Que tem mais espadas Desse lado aqui Boa O fogo mata O fogo mata bastante Não parece Mas mata bastante Beleza Tá funcionando Um pouco Caralho As catapultas Estão ganhando Muito XP Por estar matando Tanto assim Virar bem aqui no meio Eu vou pegar o general deles Eu vou matar o general dos caras Eu vou matar o general dos caras Eu vou matar o general dos caras Vou atrás do general dos caras. Auxiliarios! Pai! Estou pronto e estou esperando. Ataque! Forro! Mata o general! Mata o general! Vai, cavalaria, filha da puta! Um dos nossos equipamentos usou toda a sua amunição. Pai! 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 Vou atirar nos caras ali, mano. Tomara que eu acerte. Um dos nossos equipamentos usou toda a sua amunição. Artilização de campo! Pai! Pai! Ficou sem munição. Mísseis prontos! O que eu te curto? Armourinho! Mano, a cavalaria no mato general. Tá bom, a cavalaria no mato general. Vou charjar aqui do lado. Já que a cavalaria no mato general dos caras, eu vou charjar aqui pelas costas aqui os caras. Mamãe! Vá... Praça de segurações! É! Vá... 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 Os inimigos poderiam ter ganho, né? Mas a IA do jogo não contava com o fator Managing. O Micromanaging de papai aqui. Agora mata o General Inimigo. TG, mano. Acabou. A catapulta... A catapulta arregaçou os caras. Vamos atrás do General Inimigo até acabar. Não, cadê? Quero matar o General Inimigo. Acabou, mano. Acabou. Beleza. Morreu todo mundo. Vitória decisiva. Porra, o jogo falando que eu ia perder. Caralho, vitória decisiva, mano. Arregacei, mano. Matei um montão com a munição de fogo. Morreu, otário. Não é assim, não, meu brother. Ficar invadindo o território dos outros, cara. Ó, eu vou ser bonzinho com você. Eu vou te liberar. Vou liberar seus soldadinhos pra vocês irem pra casa. Vai pra casa e não enche mais o saco. Eu acho que eu vou criar um segundo exército aqui. Ih, caralho. Esse exército aqui não consegue recrutar, não. Ih, vamos recrutar uns mercenários aqui. Ou é melhor mandar... Ou é melhor mandar esse general embora, hein. Caralho, não tem como recrutar aqui, mano. Pensei que tivesse como recrutar aqui. Vamos desmantelar isso aqui. Vamos fazer um negócio de recrutar aqui. Tá, é o seguinte. Aqui eu não vou fazer mais nada. Eu não quero recrutar exército aqui nesse lugar. Eu quero... Melhorar a ordem pública aqui. Daqui a dois turnos eu posso sair da cidade que vai ter uma guarnição. Isso me dá uma raiva, mano. Não poder sair da cidade. Deixa eu destruir esses caras aqui. Saqueando minhas águas. Que porra é essa? Vai embora. Sai das minhas águas, porra. Pronto. Acabamos com eles. Tem essa não, maluco. Saqueando aqui minha água aqui, porra. Próximo de mim. Nem disfarça os caras, né? Sou otário. Eu peguei... Eu peguei uma parada ruim ali. Eu não devia ter pego, não. Droga. Eu não vou ir até o deserto atrás desses caras aqui. Eu vou deixar eles morrerem de fome. Cartago é um exército bem merdinho aqui. Se eu destruir esses caras... Eles aqui, acaba Cartago? É isso? E eu destruo o Cartago? Que é literalmente um objetivo da campanha. Da campanha principal. Acho que é isso. Deixa terminar aqui que eu avanço com o meu exército. É, os caras são desesperados agora. Eles estão tudo morrendo de fome. Os exércitos de Cartago. Então, eles estão indo pra tudo quanto é lado. Tentando achar um território. Caralho! Tá rolando uma briga de agentes ali em cima. Um aliado foi atacado? Uai, os dois são aliados? Os dois são aliados? Tipo... Odissia Kingdom foi... Quem atacou quem, mano? Eu posso quebrar as alianças? Caralho! Quem atacou quem? Ah, eu vou entrar... Eu vou entrar em guerra do lado deles. Foda-se. Pera! Pera, quem atacou quem? Não deu pra ver! Não deu pra ver quem atacou quem, mano? Nós não podemos concordar aqui. Se o espírito... Tá, é o seguinte. Opa aqui. Guerra declarada. Breut e Odissia Kingdom. Caralho! Foi... Eu queria... Que Siracusa... Meu Deus do céu... Beleza. Tem rebeldes púnicos aqui. Acho que eu posso... Cara, olha essa merda, velho. Tá, é o seguinte. Vamos ver como é que tá aqui Roma. Lealdade. Lealdade. Tá, agora eu controlo só 51% do Senado. Beleza. Não tem problema. Seguinte, mano. Se esses caras aqui não vão se comportar, mano. Se esses bárbaros aqui não vão se comportar... Eu vou... Eu vou ficar aqui na fronteira deles. Eu vou começar a tomar as terras dos caras. Não aprendi a se comportar? Que porra é essa, velho? Vou botar mais uma balista e foda-se. E vou começar com o meu rabo deles aqui. Macedônia, Pela... Eu queria que eles se fossem aliados. Nossa, né? Mas aí é foda. Não dá pra... Não dá pra conseguir tudo que a gente quer. Esses caras aqui vão ficar aqui pra sempre, é? Eles vão ficar... Mustering aqui pra sempre. O exército. Tá, vamos... Vamos até aqui. Vamos até aqui. Vamos atacar ele com o nosso general. Pronto, acabou. Vai embora daqui. Tá, eu vou voltar. O novo general da gente pegou até ponto aqui. Vamos botar uns pontinhos nele. Tá, eu vou voltar. Eu vou vir até aqui pra baixo. Eu vou ter que vir aqui. Eu não tenho escolha. Vamos recrutar só esses caras aqui pra defender esse território aqui, mano. Tem o que fazer. Eu não tenho outra coisa pra fazer aqui. Aqui vai ser um lugar comercial. Vou melhorar aqui. Shrine of Jupiter. Comércio, GG. Isso aqui vai dar muito dinheiro, essa cidade aqui. Foi até bom a gente conquistar aqui pra cima, cara. Olha que foda. Quanto tempo leva pra diminuir a ordem pública aqui? Diferenças culturais. Nossa, vai demorar tanto tempo. Vai demorar tanto tempo. Deixa eu colocar um prédio de cultura aqui. Que puta merda. Vai demorar muito tempo. Tá, se a gente destruir esse cara aqui, Cartago é destruída. Será? Será que a gente destrói Cartago? Correram pra gente. Será que dá? Boa, deu. Tradições navais. Ganhamos tradições navais, olha. Ahn, missile. Isso aqui é melhor. Cartago agora é o quê? Agora que a gente arregaçou com... Cartago agora é um exército bem pequeno aqui. É, eles são... Agora eles são esse exército pequenininho aqui, né? Olha isso, mano. Mais uma batalha, cara. Com os caras. Acho que eu consigo vencer. Vamos lutar mais uma batalha. Os inimigos vão ficar fazendo ataque desesperado na gente agora. A gente tem cavalo suficiente pra perseguir os caras deles. E charjar os caras. Eles não tem lança. Maravilha, cara. A melhor coisa que tem pra um exército com bastante cavalo é o inimigo não ter lança. O inimigo não ter lança é maravilhoso. Tá, é o seguinte. Vou deixar desse jeito mesmo. Nossa, eu vou deixar desse jeito mesmo a formação. Pra cá. GG, mano. Para os deus, equipe! Com fogo nos caras? Eu acho que é melhor deixar só a lança normal. O fogo é bom pra diminuir o moral. Mas eu não quero ficar atacando fogo nos caras. Agora vamos avançar. Caramba, os caras não vêm pra cima, velho. Isso é muito chato. Vamos marchar devagar? Olha eles dando a volta. Olha eles dando a volta. Olha eles dando... Olha que merda. Tá, não tá tão ruim assim. É, eles até que são espertos. Eles fazem aqui a... O cerco aqui bonitinho. Mas não vai dar certo, não. Não vai dar certo, não, mano. Não vai dar certo, não. Eu vou ter que atacar. Eu vou ter que atacar. Eu vou ter que atacar. Vou atacar o general dos caras. Vai, pega o general inimigo. Eles estão fugindo já, ó. Tudo otário. A estratégia funcionou. Os slingers estão fugindo também. Tá funcionando. E aí, estamos ganhando. E aí, estamos ganhando. adanos! têm que atacar. Space Man, ready for orders. Brave Romans to command. èmes missionads. Ligiot Parath. E, mano, o general conseguiu escapar De algum jeito De algum jeito o general conseguiu escapar Vamos avançar aqui pra gente Farmar um XP matando os caras De algum jeito o general dos caras conseguiu fugir, mano O negócio é farmar XP Acabou Vitória heróica Deu vitória heróica, mas A gente tinha muito mais vantagem O jogo é meio burro Na hora de regular o que a gente tá ganhando Como a gente tá ganhando ou não Ah, o general dos caras Era melee, pô Ele conseguiu fugir Pensei que fosse cavalaria Tô boiando Tô boiando Vamos melhorar aqui a ordem pública Acabou, minha filha Acabou Eu vou destruir Cartago agora A sua cidade Se chama Bunda Você não tem o direito de viver Acabou Eu não sei se eu invado essa cidade Ah, mano, não dá nem vontade de lutar Não dá nem vontade de lutar Acabou Acabou Acabamos com o Cartago E com o Rabo Ah não, o Rabo Ué Sério isso Cartago ainda tá ali Inteirinha esperando a gente Dois de tudo Não, peraí Eu quero Bufar Olha isso, cara Ainda tem Ainda tem Os caras aqui, mano Se eles vierem pra essa cidade aqui Eles invadem ela, cara Eu vou destruir esse exército aqui Que ficou parado aqui Nossa, a espada entrou bem Bem embaixo do que esperava Traviza Deixa Pra deixar de ser trouxa Chance de ter filho Botar esse cara pra comandar aqui a região O cara vai mandar aqui Cara, esse exército aqui toma esse lugar aqui, mano Num turno só Ou ele toma de qualquer jeito, tipo Puta merda Vamos lá Cartago é o que agora? Cartago é esse exército pequenininho aqui Eu acho que eu consigo Eu acho que num turno Eu, eu, eu protejo o lugar aqui Não vai precisar Peraí Aqui é comida Aqui precisa ser comida Comer Agricultura Nesse lugar aqui Eu queria pegar esses caras aqui E ir pra lá Mas eu não sei se eles chegam lá Não chega Infelizmente não chega Tem mais Cartago aqui Mas eles não vão conseguir chegar longe Será que eu consigo fazer alguma coisa contra essa mulher aqui, cara? Não dá Não tem dinheiro pra isso Caralho, velho Tá, vou diminuir a chance do agente inimigo fazer algo aqui Nossa, teve tanta batalha nesse turno aqui Que puta merda Quanto tempo já deu o vídeo? Cara, eu vou encerrar aqui, galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mano Teve tanta batalha aqui Que porra Vou encerrar esse vídeo por aqui E no próximo vídeo a gente volta com mais Eu não sei se eu vou estar postando tanto Total War quanto eu queria Às vezes dá muita vontade de jogar Daí eu faço um montão de vídeos de Total War Mas às vezes não dá Então Beleza, a gente vê Falou, galera Tchau